Fala galera, Gugu Plays aqui com mais um vídeo pra vocês E estamos aqui no Anime Point Simulator E galera, teve a nova atualização aí de Black Clover Então vamos ver tudo aí, novos códigos, novo egg secreto aí também Então vamos pra cima aqui, vamos simbora descobrir tudo que tá tendo aqui nesse jogo Ó, como vocês podem ver ali, já tem a guild ali, né? Que nós vamos tá dando uma olhada também Mas primeiro, vamos ver se veio aqui novos upgrades na loja, né? Ó, já veio upgrade aqui de ficar rapidão, ó, beleza Beleza, vamos ver aqui, ó, de energia também, beleza De gema, ok Vamos lá, vamos ver se veio de espaço aqui na mochila Beleza, e vamos ver se pode equipar mais pets? Pode galera, mais um petzão aí, ó, equipado Eu já vou equipar ele aqui, ó, já vou vir aqui na minha mochila Eu vou equipar aqui, equipe best, beleza, ó Tenho 15 pets e eu posso equipar 15, ficou perfeito pra mim Beleza, agora vamos ver aqui, ó, esse novo sistema da guild, né? Como é que funciona isso aqui? Ah galera, ó, nossa Nossa, um dedilhão Dedilhões? Isso é muita coisa, galera Ou seja, você pode depositar aqui, ó Um dedilhão de energia Um dedilhão de gema E um dedilhões aqui de elixir E cada vez que você for tirar, você vai perder 15% Ou seja, se eu depositar aqui Vamos supor que eu coloque aqui em elixir Ou energia Se eu colocar aqui 100 de energia Ó, 100, só vou colocar 100 Se eu depositar, ó, beleza Depositei 100 Quando eu for tirar aqui, ó, ficou aqui 100 Eu posso depositar esse total, né? Quando eu for tirar aqui em withdraw Se eu tirar aqui, galera, ó Se liga, se eu tirar o 100 Eu vou perder no caso aí 15% Ou seja, eu vou tirar só 85, ó Ah, galera É, donut fund with down Ou seja, eu tenho que colocar aqui Ah, sim, eu coloquei foi energia Entendi, entendi, beleza Me atrapalhei aqui Mas beleza Ok, ó Tá vendo? Menos 15%, ok, ó 85 Beleza Perdi aí um pouquinho Mas isso aqui é bom Quando você for dar aí, num caso É, aqui Vamos vir aqui na loja Que eu vou tá mostrando, ó Quando você for dar o rank, né? Quando você for passar o rank aqui, ó Você vai fazer um novo rank Você vai depositar lá, ó Ou senão você vai fazer rebite, galera Isso é muito importante Por exemplo Eu vou fazer um rebite aqui De esse último aqui, ó Cadê, cadê? Ah, galera, ó Colocaram mais rebite, ó Colocaram mais um aqui, ó Eu vou fazer esse rebite aqui Aí eu estou aqui com Vamos supor que eu estou com 7 milhões aqui de energia 7 milhões E se eu der esse rebite Eu vou perder aí 7 milhões de energia Milhões de energia eu vou perder Aí o que é que eu faço? Eu deposito lá E deixo só a quantidade De eu fazer o rebite certo Isso é muito bom Agora vamos embora aqui, galerinha Lá Não é onde, galera? Não é onde? Não é que secreto E no finalzinho do vídeo Vamos colocar os códigos, né? Beleza Vamos vir aqui No mundo do Black Clover Deixa eu ver o preço 75,7 milhões É, não tá muito caro, não Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Agora se liga, galera, ó Aqui nós temos o Nossa, um bilhão e meio Ah É pouco, galera É pouco Já que lá Nós estava pegando 500 bilhões Era isso? É, se eu não me engano Mas deixa eu ver aqui, ó Só que aqui mudar Oxi 39 bilhões Só que aqui você ganha LX muito mais rápido Já que você ganha Clicando aqui, ó E também colocar o Clique aqui Autoclique, ó De graça Nossa, que legal Só que é mais lento, ó Como vocês podem ver Já se eu clicar aqui, ó É bem rápido Só que aqui eu não tô ganhando tanto, ó Não tô ganhando tanto Só que aqui é bem rápido, ó Gostei disso aqui, ó Ou seja, eu tô ganhando Nossa, de graça mesmo Olha, galerinha Olha, olha pra isso De graça Só que não é tão rápido Como vocês podem ver aí Mas é de graça, ó Um autoclique de graça Meu Deus Agora vamos aqui em direção A essa caveirona aqui, né E vamos lá Tentar pegar O novo pet secreto, galera Vamos embora aí, ó Vamos embora E ficou muito da hora Porque agora eu posso Tá fazendo tudo E sem tá me preocupando De ganhar energia, ó Tô ganhando energia Então isso é muito bom Vamos lá Você tem que vir aqui, ó Na caveirona Vem aqui Até o final aqui, ó Não pode cair na água, né Como sempre Então você tem que vir por aqui, ó Agora o problema É aqui, galera Nós temos que conseguir Atravessar pra lá Agora como é que eu vou atravessar Sem morrer, né Esse é o problema, galera Esse é o problema Vamos tentar aqui, ó Ah, beleza Consegui De boa Vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui Ok, já achei Tá aqui, galera Está aqui o Asta, galera O Asta está aqui O Asta aqui, ó Transformado na Na evolução dele lá De demoníaca, né E tal E é 110 trilhões Beleza Vou comprar aqui, ó Nossa, já peguei um aqui Nossa, o que é isso? Nossa, ele está com as duas espadas Que top Não, não Não, na moral, galera Vou pegar aqui, ó Seis personagens dele, né Seis, não Sete Já peguei dois E vamos estar fazendo Ele aí divino Belezinha E depois vamos estar colocando os códigos Então vamos embora aqui, ó Já perdi a conta Eu acho que eu peguei quatro, né Nossa, olha pra isso Olha esse Asta, cara Meu Deus do céu Vou até printar aqui, ó Nossa, olha pra isso Que da hora Vamos lá Bora, bora, bora Olha pra isso Não Galera, é top demais Vamos lá Já peguei Eu acho que já está bom, né, galera Eu acho que já está bom Deixa eu ver se eu consigo cancelar aqui, ó Beleza Não, não, cancelei Tá bom, velho Tá bom Não pega mais personagem, não Beleza Tirei aqui, ó O alto Alto Comprar egg aqui, né E como vocês podem ver Dá pra andar aqui, ó Pensei que tem que passar pulando Mas dá pra passar andando aqui, ó Ah, é de boa, então É só passar pelo canto aqui, ó Ó, você passa pelo canto aqui, ó De boa Legal, pronto, é Só que você pode morrer Mas dá pra passar aqui, ó Belezinha Pronto Agora vamos embora, galerinha Aqui, ó É... O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar indo Fazer o Asta divino E também eu não olhei a força dele ainda, né Então vamos abrir a nossa mochila aqui E vamos ver com quanto de força ele tá Quer isso? Três milhões ponto vinte e cinco Meu Deus Tá muito roubado Tá muito forte, galera Vamos embora, galera Vamos embora Vamos vir aqui, então Aqui, ó No comecinho aqui, né Beleza Agora vamos estar fazendo ele shine E depois vamos estar fazendo ele divino, galera Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, cara Vai ficar muito forte Meu Deus Vou colocar o set, né Pra não ter erro aqui, ó Beleza Pronto Deu sucesso Agora vamos ver com quanto de força ele já ficou Já ficou com... Nossa Quase dez milhões Galera Forte demais Agora vamos embora aqui na máquina, né De pet divino Que está ali do lado do baúzão, né Do grupo Bora, bora, bora Vamos embora, galera E também aqui tem esse... Pensei que teria alguma coisa aqui do lado, né Mas não teve nada Beleza Já coletei meu baúzinho aqui, ó Pensei que ia ter alguma coisa aqui Mas não apareceu nada Vamos lá Vamos fazer o pet divino agora Ah, galera Eu sou muito noob, cara Pra fazer o pet divino Nós temos que primeiro Fazer a evolução dele Até o nível máximo, né Então nós vamos ter que voltar Lá no teleporte Bora, bora, bora Cadê? Cadê o teleporte, galera? Cadê o teleporte? O teleporte não, né O navio aqui De navegar Boa, pronto Vamos vir aqui Vamos vir aqui então Em Campsland Pronto, beleza Agora vamos Tá elevando ele Até o nível máximo E vai ficar aí, galera Muito OP, cara Vai ficar muito forte Ó, beleza Maximum Elite Ok Elevei até o nível máximo Deixa eu ver aqui Como é que ficou Deixa eu ver Deixa eu 91 milhões Que isso? E olha que ele não Tá ainda Elevado aí Para o modo divino, galera Então vamos fazer Ele divino agora E depois vamos estar colocando Os novos códigos aí, né Pra vocês Belezinha? Vamos aqui na máquina Aqui é a máquina de coisa, né De fazer shiny Então vamos aqui Do lado do baúzinho Nossa, ficou muito bom Tô correndo agora E dando um soco Olha pra isso E nas configurações Dá pra mim tirar o efeito, né Ou seja, eu só ia ficar Dando soco Isso é muito legal Acho que eu vou tirar Deixar só dando soco Mas primeiro Vamos tá fazendo aqui, ó É... Aqui, beleza McDivine, ó Beleza Já fiz aqui, ó E ele ficou Com 182 milhões aqui De que, galera? De que? De força Meu Deus do céu, galera Ficou muito apelão E eu vou dar um rebate aqui, ó Que eu tô perdendo muito, ó Tô perdendo muita energia Deixa eu ver o último rebate aqui Quanto é que custa Deixa eu ver aqui, ó Um septilhão É, já tô quase Eu acho que eu vou deixar aí Pra dar Quando completar aqui Um septilhão É, tá GG Tá GG, dá pra fazer aí Vamos lá, então O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar os novos códigos O primeiro código, galera É Clover Isso mesmo, ó Clover Pronto, coloquei Vamos ver se minúsculo vai Vamos ver Ah, foi Beleza O próximo É 75K Lick Ó, Lick Não é likes É Licks Lick Só Lick Não bota likes Só Lick Ok Ah, não Não é isso não Pera aí, galera Deixa eu ver esse código aqui direito Pelo que eu vi ali, galera É simplesmente 75K Licks Deixa eu botar aqui Pra ver se vai Ó, 75K Licks Vamos botar aqui Pra ver se vai Beleza Não é que foi? Eu pensei que eu já tinha usado esse código Mas você pode usar de novo aí Que você vai Tá coletando Agora Vamos vir aqui Para o próximo Que é 110K Faves Ó Faves Ou seja, 110K Favoritos Então Vamos colocar aqui 110K Faves Beleza Agora Tem mais código ainda, galera Então vamos embora Para o próximo E o próximo código, galera É Jack Pudding Ou seja, é de um Algum youtuber aí Famoso Mas eu tô colocando tudo Minúsculo Pra ver se dá algum erro aí Porque Tá tudo em maiúsculo Mas eu tô botando tudo Em minúsculo Vamos ver aqui Se dá algum erro, né Ó Pudding Com 2D, galera Ó Beleza E outro D aqui Ó Jack Pudding Beleza E deu errado aqui Pera aí Vou colocar maiúsculo, então Ah, não Não era D no final Era um G, né Então vamos colocar de novo Aqui, ó Jack Nossa, não acredito que eu Botei errado, galera Vamos lá, ó Pudding G Pronto, ó Agora dá certo, ó Com o G aqui, ó Eu tinha colocado um D Vamos ver Ah, boa Então vamos Deixa eu ver aqui Se tem mais algum, galera E o próximo aqui, galera É NecroBR Então vamos colocar aqui, ó Necro Necro Nossa, ó o nome aí, ó Deve ser algum youtuber também, né Vamos lá NecroBR Deixa eu ver se vai NecroBR Ok Ó, ganhei mais um boost aí De energia E também agora John7 John7 Será que é algum youtuber também? Deixa eu ver aqui John Nossa, que nome difícil, hein Seven Ó Boa John7 Vamos ver se vai Ah, esse código tá inválido Então vamos para o último aqui Que é 30M Visites 30M Visites Deixa eu ver se tá certo 30M Visites Eu acho que tá perfeito Belezinha Então é isso aí, galerinha Peço que você não se inscreva aí no canal E se liga nessa nova atualização Muito da hora Então valeu Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau